E para reduzir os riscos de congestionamento no Porto de Santos, em São Paulo, o governo federal iniciou uma campanha educativa para conscientizar os caminhoneiros sobre a importância do agendamento de cargas. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldiray. A campanha não tem prazo para terminar. Vai se prorrogar enquanto os grãos tiverem sido colhidos e terem que ser transportados até os portos. Ela vale tanto para os caminhoneiros que devem se conscientizar, mas também para os contratantes, os produtores que contratam o frete e levam os grãos até os portos brasileiros. Para falar um pouco sobre a campanha e o agendamento desses caminhões que chegam ao Porto de Santos, eu converso com Luiz Cláudio Montenegro, da Secretaria de Portos. Boa noite, Luiz. Como que está funcionando o agendamento? Esse é um esforço do governo federal para utilizar no máximo a capacidade dos portos. Nós começamos pelo Porto de Santos e estamos programando um agendamento para chegar ao Porto. O objetivo é regularizar o fluxo durante todo o trajeto até chegar no Porto. Então, nós estamos estimulando os produtores a providenciar esse agendamento e aos caminhoneiros a conscientização de que ele não saia da origem sem esse agendamento, para que ele chegue ao Porto e possa ser atendido no horário adequado, sem a formação de filas. Agora, tem uma janela que é esse agendamento para o caminhoneiro chegar até o Porto. Qual que é esse tempo que ele tem para chegar até o Porto e descarregar a carga? Isso. Nós estabelecemos que todos os veículos têm que chegar agendados ao Porto. Os veículos que transportam granéis de origem vegetal, eles têm que passar por um pátio de triagem. E a janela para chegar nesse pátio de triagem é uma janela de seis horas, com uma tolerância de cinco horas de antecedência. Então, ele tem onze horas dentro de uma janela que ele pode chegar ao Porto. Ele não pode chegar nem depois, que ele estaria atrasado e perderia a janela, nem antes antecipando a sua viagem. Ele não tem garantia de que vai ser recebido se chegar fora dessa janela. O que acontece com o caminhoneiro que perder essa janela de onze horas? Nós estabelecemos multas aos terminais que receberem veículos fora da janela de agendamento. Para o caminhoneiro, não há nenhuma garantia de que ele vai ser atendido. Então, se houver capacidade no pátio, ele vai ser recebido. Mas, em geral, ele vai ser redirecionado para um outro local, inclusive podendo retornar para providenciar o agendamento. Agora, a regra vale desde o começo de janeiro. Como é que está sendo o funcionamento dela? A gente teve uma melhora significativa. Nós iniciamos já essa campanha no final do ano passado e, no início de janeiro, começamos já com a regra valendo. Hoje, a gente já tem uma aderência muito grande de todos os terminais e dos embarcadores que são responsáveis pelo providencial agendamento. Mas ainda há um ajuste, um aprimoramento a ser feito no acerto dessa janela. Ainda há caminhões antecipando a viagem. É importante conscientizar o caminhoneiro que faça a viagem no período programado. Não adianta antecipar. E ainda há alguns chegando atrasados. Então, nós estamos trabalhando hoje na construção, junto aos terminais e aos produtores, para melhorar essa eficiência na chegada. Muito obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar agora um trecho do vídeo da campanha. E aí, parceiro, tudo bem? Antes de pegar o trecho do Porto de Santos, presta atenção. Só vai para o Porto quando receber a autorização. Você vai ter que parar longe do Porto e pedir o agendamento. Vai para o pátio da Baixada e, logo, logo, você é chamado para descarregar. Agendou? Chegou no horário? Não tem erro. Não vai ter fila. É bom para a empresa. Para garantir a carga. portosdobrasil.gov.beg e pé na estrada.